Voltamos com Fazendo Música Jogando Bola Então estamos aqui fazendo música jogando bola com o nosso querido Cacá e Ara, sua vez Então, a gente estava falando sobre essa questão do artista paranaense não conseguir engrenar e firmar Se eu conseguir esse espaço no cenário nacional, tocar num festival e tal Mas eu acho que, além de faltar política regional aqui, falta também um pouco de iniciativa dos artistas Vocês me desculpem, mas assim, o artista paranaense, o artista curitibano É porque eu vou zoar mesmo Ele é muito acomodado, ele é muito... eu sou artista, tipo o bicho grilo, entendeu? Eu sou artista, eu não tenho que bater na porta, eu tenho ideias, tudo bem, você tem ideias Mas alguém tem que comprar a tua ideia Pra alguém comprar a tua ideia, tu tem que ir lá e vender a tua ideia É muito difícil você ver um artista, você ver um escritor Eu sei que eu trabalho no meu comercial também Você vê um escritor, você vê um ator pegar o seu portfólio, pegar o seu book, pegar o seu projeto Na porta das empresas Ei, me patrocina, ei, não sei o que Eles fazem, vão atrás de Lei Rouanet, ficam anos, conseguem a porra da Lei Rouanet Aí eles falam, eu quero um captador Ai, me arruma um captador Ninguém vai levantar a bunda da cadeira pra vender o seu peixe Você tem que ser um rito Eu não sei, Leandro, levanta a bunda e vai Eu vou sentindo esse mão direto Não, você tá no meio Não é só pra você É pra mim É pra todo mundo É difícil as pessoas correrem atrás Só que a gente, como artista, tem que ter esse lado comercial também Porque esse negócio, eu tô passando num shopping Alguém vai me descobrir, vai me empresariar Vai me jogar Não existe, isso já passou Se é que algum dia existiu É, talvez existiu, mas isso há muitos anos atrás Mas quanta gente, se você não correr atrás do meio do teu peixe, ninguém vai ver Então, eu acho que nesse ponto, o pessoal do Rio, o pessoal do São Paulo, talvez por a concorrência também ser maior lá, né Eles vão atrás Eles pegam alguém, alguém da equipe deles vai atrás e faz esse lado sórdido da coisa, né Mas que é necessário É muito complicado Tipo assim, que nem o Glauco falou ali Antigamente você tinha, ó, vou aqui, vou ali, vou ali Hoje você não tem mais vou aqui, não vou na gravadora Mas na gravadora virou o quê? Produtora E aí o cara tem diversos hoje produtos locais Na verdade, a música ficou mais local O produtor, o produtor hoje de uma gravadora O que ele faz? Antigamente pra você gravar Será que tem gravadora, né? Tem alguns? Não, ainda existem, são poucos, mas elas ainda existem Mas antigamente era assim Eu, até uma das vezes que eu fui pra Belém Eu conheci um produtor da Sony E ele falou assim, ó Você tem que ter tantos ouvintes Tantas vendas, na época eram vendas Se você vender 5 mil cópias do teu trabalho na tua região A gravadora vai te fazer uma proposta Tem de 10 mil agora E daí se você estourar, a gente faz um puto disco pra você Hoje em dia é diferente Hoje em dia é a internet Quem tem mais negro na internet, eles vão invertir Quem é? A visualização da internet é o que tá colocando os neguinhos nas gravadoras É verdade Tipo assim, levando a carreira musical pra um outro nível Exatamente Porque a comunicação, ela ficou mais pessoal, né? Ela deixou de ser aquela comunicação A comunicação de massa, hoje não interessa mais tanto Quanto a comunicação pessoal, né? As pessoas querem falar, as pessoas querem ser ouvidas Elas querem se identificar Elas querem ter aquele contato com o produto que tá sendo perdido E a mídia de massa, ela tira muito disso Então, a internet é um grande caminho por conta disso também Mas a realidade assusta Eu já tenho algum tempo de músico e vendo a realidade da música A gente vê muita coisa também fora de Curitiba que acontece Eu nunca vi uma fase que eu vejo artistas de qualquer nível no Brasil todo Dizendo que eles nunca viram o mercado musical de uma forma tão ruim E não só o mercado musical A música, que nem ontem o Tachino passou naquele canal Bis, né? Sobre o Tachino É um programa que diz Sem Retratos Aí tava o Frejá E o Frejá contou toda a história do rock'n'roll Foi bem legal Ele tocou as músicas do Barão e tal Contou as histórias do rock'n'roll e tal E aí ela perguntou E hoje, o que tá acontecendo na música? Ele falou assim, ó A música, ela tá perdendo espaço na vida das pessoas Hoje a música não é Que nem assim, o Fabelias Ou Marcelos Ou o Cacá da Vivarinas Cara, se sentar eu, o Fabelias e o Marcelo A gente falar de música A gente vai ficar três horas falando de música Você também, ó Nem era conhecido hoje Mas eu também acredito que ela sempre Mas você também é assim Você vai falar de show A gente vai falar de show De rock'n'roll Isso está se perdendo Porque a música virou Mais ou menos que virou futebol Futebol não é mais importante que futebol O importante é aquilo que acompanha no futebol Não é mais importante O cara jogava Eu sou jogador futebol Por quê? Porque eu tenho um time Porque o futebol me atrai Porque não Não é mais isso O que é importante agora É aquilo que acompanha no futebol E a música A música já não é mais importante Aquilo que o cara gostava da letra Gostava da música Gostava do riff Vocês não percebem mais o que a letra quer dizer, né? É uma coisa que Tá cantando Até pela qualidade A gente percebe isso pela qualidade Justamente Das letras Do que tá fazendo sucesso por aí Justamente Então é uma coisa Totalmente Fútil Às vezes até Indecente Uma coisa que eu não gostaria Que as minhas filhas vissem E cantassem Não tem mais um motivo Não tem mais uma... Mas daí entra até um outro assunto Que a gente tinha comentado Aquela vez É o teatro mágico Sim Qual que é o diferencial Do teatro mágico Pra ele estar hoje Sendo considerado maior A visual A visual Esse é o diferencial É o circo É o visual Porque a geração Olha só Isso também tem a ver com gerações A geração, por exemplo Eu sou lá A geração X Eu sou Geração X Eu sou de 75 Então estamos por aí Então a geração Quem tem hoje 37, 35, poucos anos Pouquinho mais Quem tá com 40 e poucos anos Era uma geração Que não era tão visual Agora o que veio depois Se tornou muito visual E superficial também Então Que nem O Glauco Escuta uma música Pra ele Claro que ele gosta do teatro mágico Porque é um negócio muito legal Porque é uma proposta interessante Só que pro Glauco A música Não é tão visual A música é a música Pra nós era a música Pra mim era a música Pro Fabio Elias Pro Marcelos Era a música Agora Pra essa piazada aí Gurizada do Davino Não é tanto a música É o visual É a alegria É a festa É tudo muito fulgaz Nessa geração Justamente Uma coisa Fulgaz Superficial Só que Só que ao mesmo tempo Existe uma outra coisa Eu acho que a internet Mesmo com tudo isso Você pode Interpenetrar a vida das pessoas Com a internet A internet Ela Ao mesmo tempo que ela Era destruição Era salvação Pra gente Não A internet não é nem destruição Nem salvação Na minha opinião A internet é uma ferramenta E aí vai De como você utiliza Em qualquer ferramenta Se você souber Oferecer uma informação De conteúdo E um conteúdo pertinente Por mais que demore um pouco Ela vai te dar um retorno Agora se você for Nessa onda Do superficial Do visual Do atrativo rápido Ela vai bombar Mas é aquela coisa Totalmente meteórica Justamente Taca de pau Marco velho E É que o Andy Warren Dizia né Todo mundo vai ter 15 minutos de fama E hoje é isso Mas é É assustador E não é mais Só o rock Não é o rock Mais que você não vê Na mídia É o MPB Você não vê Na mídia Você não vê A Marisa Monte Hoje ela não é Um artista Que ela era popular 20 anos atrás 25 anos atrás O MPB é isso Eu vi uma entrevista No Jô Não lembro com qual artista O seu Valença O MPB não existe mais O MPB parou lá No Tom Jobim O João Gilberto É depois disso Não teve mais Ninguém que fizesse O MPB Eu não conhecia De anos 80 Ali 90 Mas Tota coisa Não tem Não existe um artista Que Que Falhar Fiz uma coisa nova O MPB Não existe Mas o novo É muito difícil Tudo vai ser Uma releitura O que é novo Difícil falar o novo O que é o novo É difícil No rock O que é o novo O Strokes é o novo Strokes é uma releitura De alguma coisa Qual que é aquela banda nova Você tem banda Malta Malta é uma releitura Do que Da banda de Gaúcho Fresno Não Malta é uma releitura Do que De alguma coisa Do cara imitando Meu Pearl Jam Novo O último novo Que eu vi Vou falar a verdade O último novo Que eu vi Que impactou E impacta até hoje Não durou Foram os Mamonas Aquilo era novo Não acho novo Aquilo era novo Aquilo ali ia ser uma coisa Era busado Aquela coisa Ia durar 3, 4 anos Eu acho Ia se perder Ia subir Porque ali Porque ali já era A música efêmera Não estou dizendo Que o Mamonas É efêmera Não é Mas ali Já o mercado Já não era Que nem já Nos anos 70 e 80 Que você tinha Uma coisa Até mais romântica Nos anos 90 Queria assim né A galera Do Facebook Que não gosta do PT Não o PT Aí mostra a galera Do funk dançando PT acabou Olha o funk Não é o PT cara Isso aqui nos anos 90 Já começou No final dos anos 80 Já começou Já começou nos anos 90 A música ser Mais pra vender Do que letra Do que E uma triste conclusão É que o mercado musical Também satura né Sim Como todo mercado Ele também está De certa forma Saturado né Tanta gente fazendo Tanta coisa Ao mesmo tempo Tem muito artista Tem muita música Tem muito Aquela Eu acho muito Saquinha Aquela mulher Mas faz sucesso Mas também Na mole Aquele cara Que também Eu acho Que é um saco O Magalhães O Magalhães O Magalhães E o Camelo Mas é uma menina Que tem talento Eu acho né Eu acho É Só aquela Lupa Lula Que ela fez Que era Meio dançandinho Eu assisti Um show dela Na transmissão Do Rock in Rio Meu Deus do céu Muito chato Mas isso aí É uma coisa Que está no mundo inteiro Também Eu recebi uma entrevista Do Jimmy Simon Do Kiss E ele falou O Rock in Rio morreu Comercialmente ele morreu Nunca mais existia um menino Com uma guitarra Que vai ganhar dinheiro Como eu fiz Claro que o Kiss também Sofreu e tá Aí eu vi o Ozzy Dizeram mais ou menos A mesma coisa Aí eu vi o Qual que é o outro Aí eu vi o Do Foo Fighters É, sei O que era a batera É, o Foo Fighters Mas eu não sei lá O Dave Grohl Ele falando não Esses caras estão loucos O Rock in Roll tá vivo Aí vi o The Edge Do U2 Dizendo Não, o Rock in Roll Realmente ele não tá morto Ele tá apenas É uma fase Então cada um Tá dizendo uma teoria Sei lá, cara Depois que o U2 Começou a mandar CD de graça Pra turma Aí pra internet Eu fico meio que... Mas até a questão De visual Esse novo CD Do ICDC Ontem eu vi um vídeo Da chamada do CD Que eu assisti Dez vezes Você gostou? Pô, achei Eu compraria o CD Por causa daquela chamada Até o Rock Hoje em dia Dos grandes clássicos Como ICDC Como Rolling Stones Como vários outros Led Zeppelin Que o Led Zeppelin Tá aquela de voltar E não voltar Não vai voltar É, mas eles ainda não entraram Num acordo definitivo Não, disseram que não volta Agora não volta mesmo Não volta, não volta Isso é impossível Então, tem que usar o visual Tem que usar a internet Tem que usar a mídia Pra fazer É, o U2 não lançou um disco Pela Apple Até tava rolando no Facebook É um absurdo, né, cara O U2 precisa lançar um disco Então, pô, será que ninguém Vai comprar o disco dos caras? Tava rolando um post no Facebook Essa semana Que, anos 80 E o U2 processava Não sei quantas pessoas Por baixarem suas músicas de graça E em 2014 As pessoas querem processar o U2 Por mandarem música de graça, né Então É que teve aquele começo Nos anos 90, 2000, né Quando começou o Napster, né É, né Metálica Principalmente Metálica processou o Napster, né O Napster, né Era Tinha um outro também Agora, a gente, uma banda conhecida Como U2 Precisa usar Fazer um acordo Com uma empresa Pra lançar um disco Eles não tem fãs Empurrar na galera ainda Empurrar nas pessoas Então Será que Será que Essas bandas mais antigas De repente Você mesmo, sabe Você toca aí Quando você tá tocando Eu quando tocava Tem certas músicas Que a gente não aguenta mais tocar E nós sabemos Que nós precisamos renovar Só que o nosso público Acostumou com aquilo É Eu vou te falar uma coisa Eu que nem Eu gosto Isso é verdade Eu tão Isso é verdade E olha A gente vê isso muito na noite Então Por exemplo Quinta no Cross Rola lá Uma bandinha Daí rola o The Elder E tal O pessoal Até tinham trocado O The Elder Estava tocando antes Agora voltou pra tocar depois Você que é bandinha Era o The Elder Não, é uma bandinha Ai, ai, ai Eu não tenho nada contra Mas É, eu gosto do do Rodrigo De 15 anos Há mesmo Os caras tocando Em toda aqui Os caras de 15 anos Tocando É demais A gente é um saco Não, mas a questão é a seguinte Quando a banda Que fazia a abertura Pro The Elder Tocava Músicas Comerciais Músicas conhecidas O pessoal ficava Pra ouvir outra banda Quando a banda chegava Inovando Não ficava ninguém Isso é fora O povo é foda E aí Entrava Outra banda Lá com um público Bem reduzido Então tem essa questão O povo É resistente sim Você tá certo O povo Mas vocês que eu falei O clássico do rock Tá fudendo o rock Exatamente O próximo clássico do rock Tá fudendo o rock Vamos Vamos O Rolling Stones Vai vir tocar Na Pedreira Um exemplo Se eles não tocarem Satisfaction Você vai sair puto Não, não Se eles não Você não Você não Que tu conhece Outras músicas Mas assim Ah, vão 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 ficar puto Se não tocar Jump Jack Flash Vão ficar puto Vão Gimme Shouter Vão ficar puto Entendeu? E eu acho que essa jogada Do U2 É justamente essa De repente Inovar O tipo Do lançamento Pra que chame a atenção Pra as pessoas Ouvirem o novo trabalho dele Sabia quantas pessoas Ouviram o trabalho deles? Eu vi uma entrevista Uma entrevista do Bono Falando 38 milhões de pessoas O que ele falou Que nenhum disco Do U2 Mesmo o The Joshua Tree Que é o disco Que mais vendeu deles Que é o mais famoso Tanta gente escutou O disco 38 milhões Você sabe que eu fui E foi uma jogada Foi Foi uma jogada Uma jogada Porque se ele lança Esse disco normal Ia ser mais uma coisa Ia ser mais uma Você acha que não vai ter gente Que vai fazer a mesma coisa agora? Lógico Vai encher de gente Que vai fazer a mesma coisa É que nem a história do vinil As bandas nacionais Estão hoje Eu vi o rap Essa semana do jogo Que está lançando O CD E o vinil O Titãs lançou O CD Eu vou dizer uma coisa E o vinil Eu vou dizer uma coisa Vinil puxado Puxado Que graça A coisa está ficando Tão ruim Tão ruim Que vai haver um renascimento Que todo mundo vai voltar Acho que tudo vai voltar Mas a vida cíclica A vida cíclica Isso é na moda É na música É aquilo que o The Edge Do U2 falou É o momento O rock está embaixo Uma hora Vai voltar uma coisa Que é a mesma coisa De antes Mas eles vão dar Uma outra roupagem E vai ser Que nem assim Alemanha no futebol Nossa Alemanha Meu amigo O que a Alemanha fez Qualquer um já fez antes Futebol é a mesma coisa Sempre Não adianta Não existe Os caras ficam Não mas existem esquemas táticos Meu amigo Existe uma movimentação Um pouquinho diferente Ou outra Mas futebol é a mesma coisa Que era 100 anos atrás Mudou a velocidade Tudo Mas futebol é a mesma coisa Música é a mesma coisa É um cara tocando Então eu vou inventar Uma roupagem nova Para alguma coisa E vai virar uma coisa nova Exatamente Uma hora vai renascer Por que? Porque aí você fala Não mas aí Os grandes empresários americanos Não estão investindo no rock Não investiremos no rock Vai chegar uma hora Que esse pop Que eles estão ganhando dinheiro Vai começar a mudar dinheiro Aí é capaz de pegar Uma puta Tem uma banda de rock alternativa Aqui lá na Califórnia Velho Vamos ver esses caras aqui De repente Esses caras aqui Bicho Vai que dá Pô lá E o cara arrebenta É mas isso é fatal O que a gente descobri em marketing É a curva do produto Agora a cultura Agora aqui no Paraná Vou voltar a falar do Paraná A gente viajou o mundo Milhagens milhagens Aqui no Paraná Era essencial A gente ter Pelo menos Rádio Que tocasse as músicas Do pessoal do Paraná Ia ser uma coisa interessante E daí entra o caso Das rádios web A liga curitibana Eu faz muito tempo Que eu não ouço eles Depois que comecei A trabalhar com as outras Eu não ouço mais eles Mas quando eu entrei Na Antena 1000 A minha intenção Na Antena 1000 Era valorizar isso É A música Não digo a música local Mas a música independente Aquelas coisas né Mas velho O que que custa Uma rádio dessa Toca lá o E2 Os tônios Mas toca lá Vivalinas Toca o Motorhocker Junto Não custa nada Rapaz Você está ouvindo Fazendo música Jogando bola